Música É quinta-feira, 23 de dezembro. Vamos aos destaques do TVO Notícias. Revisão do plano diretor é aprovada na Câmara de Vereadores de Natal. Apenas quatro vereadores votaram contra e o projeto segue agora para a sanção do prefeito Álvaro Dias. Já a licitação do transporte público de Natal ficou para o ano que vem. A STTU disse que deve acontecer no primeiro trimestre de 2022. A correria das compras de fim de ano e o movimento intenso no comércio de Natal. E saiba a programação de missas de Natal e Ano Novo, divulgada pela Arquidiocese. Agora são seis horas e trinta e quatro minutos e o TVO Notícias está no ar. Música Olá, estamos ao vivo e amanhã a Polícia Rodoviária Federal vai realizar mais uma etapa da Operação Rodovida 2021-2022 com a ação educativa no Terminal Rodoviário de Natal, no bairro de Cidade da Esperança. A PRF tem por objetivo conscientizar os motoristas de ônibus a observarem as normativas de trânsito, respeitarem os limites de velocidade e não realizarem ultrapassagens em locais proibidos. Bem como orientar os passageiros quanto à importância e obrigatoriedade do uso do cinto de segurança, de modo a garantir um trânsito mais seguro neste fim de ano. A ação ocorrerá das nove horas até às onze horas da manhã. Essa é uma ação nacional da PRF que vai acontecer também em outras capitais do Brasil. E o projeto Algodão Agroecológico Potiguar foi lançado nesta quarta-feira na Escola de Governo em Natal pelo Governo do Estado com a presença da governadora Fátima Bezerra. O objetivo é resgatar a memória afetiva do que já foi chamado de ouro branco e contribuir para a geração de renda para famílias envolvidas nas etapas de produção. Quem tem mais detalhes ao vivo é o repórter Rangel Pontes. Boa noite, Rangel. Explica como vai funcionar esse projeto. Olá, Pedro. Boa noite para você. Boa noite a todos. O projeto da Secretaria de Agricultura e da EMATER vai possibilitar a produção do algodão potiguar em ampla escala. O cultivo foi responsável pelo recolhimento de aproximadamente 40% do ICMS do Estado. Na primeira fase, o algodão será cultivado em 500 hectares, abrangendo 8 territórios potiguares e 39 municípios, o que beneficiará 354 famílias rurais. O algodão potiguar será cultivado junto com a produção da fibra na mesma quantidade de outras culturas, como milho, feijão e gergelim. O projeto garante toda a produção gerada pelas entidades parceiras, como o Instituto Casaca de Couro, a Rede Chique Chique e Norfil, que farão pagamento de sacaria e do beneficiamento da fibra. A governadora Fátima Bezerra falou sobre a importância do projeto. Vamos ouvir. Mais um passo que nós estamos dando para a expansão e fortalecimento da agricultura familiar no nosso Estado. E agora com um foco que é a revitalização da cultura do algodão, através desse belíssimo programa que é o algodão agroecológico. Isso significa que a gente está gerando mais empregos e tem mais, inclusive no contexto do semiárido. Daí a gente parabenizar aqui o papel da CEDRAF e da EMATER, fundamental para que esse programa realmente possa se expandir como vai se expandir agora, em quase 40 municípios, em vários territórios do Estado. E aqui também destacar a participação com a sociedade civil, com os movimentos sociais, o Instituto Casaca de Couro, a Rede Chique Chico, a Unicafes, bem como também a participação de parceiros importantes como o SEBRAE. E é com essas informações que eu volto com você aí no estúdio, Pedro. Obrigado, Rangel. O algodão faz parte da nossa história, né? E agora vamos ver mais notícias do dia, no Giro TVU Notícias Mais. A licitação do transporte público de Natal ficará para o primeiro trimestre de 2022. A decisão é da Secretaria de Mobilidade Urbana, que havia prometido o lançamento do edital ainda este ano. Segundo a paixa, não foi possível analisar as mais de 1.800 contribuições feitas em 17 reuniões presenciais nas comunidades da capital. A nova licitação, que está pendente há anos, é vista como necessária para resolver problemas das linhas de transporte, da superlotação e do sucateamento das frotas da capital. Em setembro, a STTU foi à Câmara Municipal de Natal apresentar uma proposta de redesenho das linhas. A proposta, inicialmente, propunha tornar os trajetos mais curtos, diminuindo a extensão das viagens, além de criar mais estações de integração. Essa nova configuração iria nortear a licitação. O último projeto enviado à Câmara tem quatro anos. Com a pandemia, o projeto parou e a frota foi reduzida e passou a circular sem os 100% dos ônibus. As duas últimas licitações da STTU foram declaradas desertas, sem nenhuma empresa interessada. O governo do Estado conclui hoje o pagamento do 13º salário para os servidores ativos, inativos e pensionistas que recebem até R$ 4.500,00 de salário bruto. Este grupo já havia recebido 30%. O montante injetado soma mais de R$ 82 milhões, que correspondem aos 70% restantes. Segundo o comunicado do governo, servidores das baixas do Detran, Idema e da Educação, que receberam 40% adiantados no mês de julho, também terão o 13º quitado nesta quinta, com o depósito dos 60% restantes. O montante já amanheceu na conta de todos os servidores, com exceção dos funcionários do IDARN, que será depositado até amanhã. O Ministério da Saúde abriu nesta quinta-feira uma consulta pública que coletará a opinião da sociedade civil sobre a vacinação contra a Covid-19 em crianças com idade de 5 a 11 anos. A vacina da Pfizer para essa faixa etária foi autorizada recentemente pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A consulta fica aberta até o dia 2 de janeiro de 2022. As contribuições devem ser enviadas por meio do endereço eletrônico www.gov.br.saude. No site do Ministério, estão disponíveis os documentos sobre a consulta pública, conforme o diário oficial desta quarta-feira. No último sábado, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a decisão do governo sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos será tomada no dia 5 de janeiro após audiência e consulta à sociedade. Queiroga disse que a autorização da Anvisa não é decisão suficiente para viabilizar a vacinação para esse grupo. E no próximo bloco, você vai ver o Forte do Reis Magos será reaberto ao público no próximo sábado. E ainda, a correria de quem deixou as compras de fim de ano para a última hora. Agora são 6 horas e 41 minutos. Não sai daí. A gente volta já. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte convida você para a tradicional Missa de Natal. Sexta-feira, dia 24 de dezembro, às 6 horas da tarde, na Praça Cívica do Campus da UFRN. Transmissão ao vivo pela TVU.RN. O ano de 2021 foi de muitos desafios e perdas. Mas também de superação e de esperança. Ao final desse período, comemoramos as conquistas e as lições aprendidas. Ao mesmo tempo em que compartilhamos a dor da perda de familiares e amigos. É tempo de renovar a fé e a esperança em um novo ano de muita paz, amor e saúde. Com mais momentos presenciais que possam preencher os nossos corredores de cor, vida e de novas histórias. Desejamos boas festas à comunidade universitária. Que 2022 seja de grandes alegrias e prosperidade. O Forte do Recife vai ser reaberto ao público depois da restauração que durou três anos. Vai ser no próximo sábado, dia de aniversário da capital potiguar. A solenidade oficial vai contar com programação artística a partir das três horas da tarde, com entrada gratuita. O Patrimônio Cultural, construído em 1598 e tombado em 1949, vai contar com um palco neste final de semana que vai receber shows musicais da banda Perfume de Gardênia com um tributo a Natal. Além de convidados como Babal, Cristal, Nara Costa, Larissa Costa, Alain Pessa, Alexandre Peter e Debinha Ramos. Sem falar da apresentação do cantor e compositor Chico César. O show que acontecerá no Lago da Praia do Forte também terá transmissão ao vivo pelo canal Cultura RN no YouTube. Imperdível, hein? E amanhã é a noite de Natal e as tradicionais missas de celebração da data e também do Ano Novo na capital potiguar tiveram seus horários divulgados pela Arquidiocese de Natal. Vamos conferir em quais paróquias vão acontecer missas e os horários com a repórter Aimee Araújo. A gente traz essas informações em uma outra oportunidade e a noite de Natal já é nesta sexta-feira, né? E a gente sabe que a maioria das famílias, aquelas que têm condições, se reúnem para celebrar em volta de uma mesa farta, trocar presentes e festejar. Mas para que tudo isso aconteça, tem um movimento de compras nos shoppings, centros populares de comércio e também nos supermercados. Em muitos deles, a movimentação está intensa nesses últimos dias que antecedem o Natal. Veja na reportagem de Luan Conceição. Chega a época de Natal, tempo de celebrar a família, a vida e as conquistas atingidas durante o ano. É nessa mesma época que o movimento no comércio de rua e nos maiores shoppings da cidade aumenta significamente. A procura de presentes, roupas para a ocasião e ingredientes para montar a ceia natalina, os clientes se deparam com trânsito, espaços lotados e aquilo que assusta qualquer consumidor. Há longa espera nas filas. Está tendo muita fila, tem muita gente. Boca, tem bastante fila. Bastante fila. Muita, muita fila. A Câmara dos Dirigentes Logistas de Natal já havia anunciado que o comércio funcionaria com horários flexíveis nos dias que antecedem as comemorações do fim do ano. A ideia da medida é que o consumidor tenha mais tranquilidade, comodidade e tempo para fazer as compras do fim do ano. Ainda assim, os shoppings e centros de compras de Natal estão lotados. Segundo o levantamento da Fê Comércio, é esperado que a capital Portugal e Mossoró sozinhas tenham uma receita de 156 milhões de reais com as vendas do fim do ano e que geram em torno de 8.500 empregos temporários. Os números apontam o principal lado positivo do comércio durante o Natal. Uma melhora na economia brasileira que foi fragilizada por conta das consequências da pandemia e da Covid-19. É o que explica o economista William Pereira. Essas compras de Natal, ou seja, os gastos realizados com as compras de bens e serviços, com as mercadorias em gerais no final do ano, são muito importantes para a economia. Normalmente, se injeta vários bilhões de reais no comércio varejista, no comércio atacadista. Isso é importante porque garante muitos empregos temporários, muitos empregos permanentes e há uma tendência ao reaquecimento da economia. Outro ponto que deixa o consumidor com uma pulga atrás da orelha são os preços e as contas que vêm com as compras do fim do ano. Mas para o Natal de 2021, parece que isso não vai ser a principal preocupação. Vai estar tudo bem, estou gostando dos preços, está razoável. Os preços eu não achei que mudaram muita coisa, não. Ainda assim, é importante ficar atento aos gastos e o perigo do endividamento. Mas a gente também tem que ter cuidado com esses gastos, pois gastos em excesso podem endividar o trabalhador, podem endividar o consumidor. então muita cautela. Lembre que janeiro tem muitas despesas, desde escola de crianças, matrículas, impostos, IPVA, IPTU, etc. Então, cautela e caldo de galinha nunca fez mal a ninguém. Tem gente que segue o conselho à risca e prefere economizar no final do ano, mas ainda assim não consegue fugir da movimentação causada pelas compras de Natal. Eu tenho procurado economizar mais, está um pouco mais difícil as coisas e também está muito tumultuado, muita gente, muita fila. Na verdade, eu não vim comprar, eu vim só encontrar com as amigas e me deparo com uma grande quantidade de pessoas, muita gente, muita fila. Até nas imediações nas ruas, o trânsito está muito cheio, comparado ao ano passado que nós tivemos o fechamento, mas está bem movimentado. Sabe a programação com as missas de Natal e Ano Novo que eu te prometi há pouco? Então, tivemos um pequeno problema técnico, mas agora a repórter Aimeira Ujo traz todas as informações para você. Ao todo, está previsto que 32 paróquias realizem celebrações de Natal e Ano Novo. Confira agora como será em Natal e região metropolitana. Na véspera de Natal, no dia 24, tem missa de celebração no Amfiteatro do Campos da UFRN às 6 da noite, na Catedral Metropolitana às 4 e meia da tarde, às 6 da noite e 8 da noite, na Nossa Senhora de Apresentação às 6 da noite, na Nossa Senhora Aparecida às 7 e meia da noite, Nossa Senhora dos Navegantes às 9 da noite e em São Pedro Apóstolo às 6 da noite. Já no Natal, tem missa de celebração na Catedral Metropolitana às 7 da noite, na Nossa Senhora Aparecida às 7 e meia da noite, e na Nossa Senhora de Apresentação às 4 e meia da tarde. Já na véspera do Ano Novo, dia 31, temos festividades no Amfiteatro do Campos da UFRN às 6 da noite, na Catedral Metropolitana às 7 da noite, na Nossa Senhora Aparecida às 7 e meia da noite, na Nossa Senhora de Apresentação às 6 da noite, e na Nossa Senhora dos Navegantes às 9 da noite. E por fim, no Ano Novo, no dia 1 de janeiro, temos celebrações na Catedral Metropolitana às 7 da noite, na Nossa Senhora Aparecida às 7 e meia da noite, e na Nossa Senhora das Apresentações às 4 e meia da tarde. As celebrações no Amfiteatro da UFRN serão transmitidas pela TV Universitária, então fica de olho. Os demais horários da missa nas igrejas de matrizes da capital e interior do Estado podem ser conferidas no site da Arquidiocese, que é www.arquidiocesenatal.com.br. Aimeira Ujo para o TVO Notícias. E antes de encerrar, nós que fazemos o TVO Notícias, queremos te desejar um Feliz Natal cheio de paz e harmonia. Que o verdadeiro sentido da data cristã seja lembrado, de renascimento e de esperança de dias melhores. Amanhã, dia 24, não teremos a exibição do Telejornal, que volta na próxima segunda-feira, dia 27. A gente espera você. E o TVO Notícias de hoje fica por aqui. Confira nossas reportagens e toda a produção da TV Universitária em nosso canal do YouTube. E participe enviando sua sugestão de pauta ou denúncia para o WhatsApp do TVO Notícias. Boa noite, obrigado por sua companhia e até mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.